Medalista de ouro nos Jogos de Londres, Sara Menezes, trocou de peso pela terceira vez no ciclo de Tóquio 2020 do judô. A mudança impacta a briga olímpica em duas categorias. Nem japonesa, nem francesa, a maior rival de Sara Menezes rumo a Tóquio é a balança. Ela iniciou o ciclo na categoria até 52 quilos, uma acima daquela em que foi campeão olímpica. Não que fosse a vontade dela. Na verdade a confederação vem tentando me mudar de categoria desde 2012. E na verdade eu vou avaliar esse ano. Não significa dizer que eu vou estar na categoria menos de 52 quilos. Esse ano eu vou estar estreando nessa categoria e vou ver como eu vou me adaptar. Se eu não me sentir bem, eu vou descer o ano que vem para 48. E desceu, após quatro torneios e a prata no Grand Prix de Cancun. Mas a volta ao peso que a consagrou não foi a esperada. Ela encerrou o ano passado como a terceira do país. Em janeiro, o retorno à categoria de cima foi inevitável. Sempre a comissão técnica, depois que virou o ciclo de 2016, propôs a ela ser 52. Mas por uma decisão dela pessoal e ela cumpriu as metas, ela acabou voltando ao 48. E agora, na última avaliação, é impossível ela se manter. Ela entendeu isso e subiu. Só que eu acho que é um pouco atrasado. Mas nada que uma atleta que, como ela é campeã olímpica, possa superar. Agora depende dela brigar por pontos, brigar por colocações boas em Grand Prix, grandes, né? Para que ela possa subir e ganhar a vaga. Há um ano e meio para a Tóquio, o SAR é apenas a quinta brasileira no ranking olímpico da categoria até 52 quilos. Erika Miranda, que anunciou a aposentadoria, e Jéssica Pereira, afastada de competições após cair no doping, estão à frente. Devem ser ultrapassadas. Mas a briga por 2020 ainda tem Larissa Pimenta, hoje a melhor do peso no país, que ele diz Valentim. Eu procuro particularmente não ficar pensando na outra atleta, né? Sem pensar mais no que eu posso fazer para chegar lá. E eu acho que a concorrência te ajuda também. Te ajuda a sair do conforto, né? Porque a vaga está mais difícil de conquistar e assim você tem que treinar mais, você tem que medalhar mais nas competições lá fora. A certeza é que após duas Olimpíadas com as mesmas judocas, a seleção vai ter novidade em Tóquio. Ao menos na antiga categoria de Sara. E a disputa entre Natália Brígida e Gabriela Chibana só vai ter vencedora em maio do ano que vem. A movimentação da sala, como você disse, movimenta duas categorias. E abre um espaço na categoria de 48, onde ela era absoluta até então. Então eu acho que acelera o processo de renovação, acho que isso acaba sendo bom.